E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um vídeo com uma notícia bem interessante, bem relevante. Eu já trouxe vários vídeos com listas de aparelhos que poderão receber o novo Android M, o Android Marshmallow. E se você não viu ainda, eu vou deixar o link do último vídeo na descrição com a lista atualizada. E agora essa lista foi atualizada mais uma vez. E foi meio que confirmado, ficou no ar, mas é 90% de certeza que o Nexus 5 original e o Nexus 6 original, ambos vão receber o Android Lollipop 6.0 ainda este ano. Então essa é uma ótima notícia pra quem tem esses aparelhos, melhor dizendo. Essa que é a vantagem de você comprar um aparelho da linha Nexus. Sair um Android, o negócio chega pra você praticamente na hora, até pra aparelhos mais antiguinhos. Então com certeza, como eu falei, essa é uma ótima, uma excelente notícia pra quem tem o Nexus 5. E claro, outros aparelhos da linha Nexus, aparelhos mais recentes vão receber também. E como eu falei, se você quiser saber os outros aparelhos de outras marcas, clica aí no link na descrição e dá uma olhada no outro vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.